Seu Vardinho És a flor que salta ao cheiro Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquenta Seu cheiro me alimenta Ô mulher querida, amada Você é minha paixão Adeus, sabe essa canção Estrela da minha estrada Valeu eu te conhecer O que eu sinto por você É a mão do vento a par Quando você me abraça Sorrindo dizem nós mais As coisas são mais que faz Lá no quarto é do banheiro Quem tolha seu corpo inteiro Tem perfil e tudo mais Só faz a paixão crescer Que mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais Que eu te amo demais Eu não quero nem saber Se eles não concordar Vou contar mas em casa E eu vou carregar vocês Nem que o céu caia em pedaço Mas pra lhe ter meus braços Não tenho medo de morrer Mulher, tu és o encanto De todos os civis românticos Tu és a análise da cena Foi Deus e a natureza Que lhe deu essa beleza Tão destubrante e sereza És uma tremida grata Daquelas que amor demais Depois vai chorar com o pé Sou vaqueira apaixonada Quero estar sem classe lá Te amar bastante bem Tudo em você me atrai Amor é lindo demais Esse rumo é cidade Você é minha paixão Você é minha paixão Meu amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão Meu amor me dê a mão E vamos ser felizes pra sempre E vamos ser felizes pra sempre E vamos ser felizes pra sempre E vamos ser felizes pra sempre